E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano Silva, trazendo pra você notícia, trazendo pra você informação no nosso dia a dia da política. E hoje, dia 4 de novembro, eu quero repercutir com vocês uma informação muito boa, uma informação que demonstra as viradas e as emoções que nós encontramos também no mundo da política. Como vocês todos sabem, Sérgio Moro foi impedido de fazer a propaganda do pacote anticrime. Mas alguma coisa aconteceu, porque Sérgio Moro conseguiu dar o checkmate, né? Conseguiu dar o checkmate, meu amigo, e a oposição está desesperada. Vem comigo, eu vou contar tudo pra você agora. Vem! Ok, ok, pessoal, olha, eu aqui de volta com você, então vamos aqui pra mostrar pra você o que aconteceu. Como todos vocês sabem, desde o início do ano, Sérgio Moro tem sido uma das pessoas mais perseguidas do governo do presidente, capitão Jair Bolsonaro. A oposição faz de tudo para impedir o avanço dos projetos de Sérgio Moro, que de uma maneira ou de outra consegue prosseguir, consegue avançar e consegue chegar aos seus objetivos. É interessante o que acontece com Sérgio Moro. E Sérgio Moro consegue isso porque ele tem um grande amor da população. O povo no Brasil o respeita demais. Então quando alguém se opõe aos projetos e ideias de Sérgio Moro, o povo fica do lado de Sérgio Moro. E como vocês sabem muito bem, desde o início do ano, Rodrigo Maia ficou com aquela gracinha tentando embarreirar Sérgio Moro. Aí depois Davi ao Columbre. Mas houve outras prioridades do governo, como focar na reforma da Previdência, que já conseguimos, já aconteceu. Mas agora, senhores, a situação muda de figura. Porque você percebe que o presidente, o governo estava tudo ok para fazer a propaganda. Do pacote anticrime, que Sérgio Moro tinha o seguinte objetivo. Esse era o projeto de Sérgio Moro. Vou soltar a propaganda anticrime. O povo vai entender o que a propaganda anticrime realmente quer com o Brasil. Isso vai pressionar a população a pressionar os políticos. E aí a proposta anticrime vai andar no Congresso. E eram vídeos, vários vídeos parecidos com esse aqui. Dá uma olhada aí. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Então esse vídeo aí do Sérgio Moro, isso aí é tocante. Mexe com a alma da pessoa, né? Você sente a necessidade de apoiar o pacote anticrime. Então o que a esquerda fez, a oposição fez? Entrou rapidamente com uma série de representação no TCU, tá pessoal? No Tribunal de Contas da União, para dizer que essa propaganda era indevida, que não poderia acontecer porque essas propagandas não tinham sido aprovadas, que esse recurso não poderia usar. E aí o que que houve? Um ministro lá de dentro do TCU deu uma ordem para travar todas as propagandas de Sérgio Moro do pacote anticrime. Então o que que aconteceu? Logo em seguida marcaram que seria decidido pelo colegiado do TCU se a propaganda anticrime andaria ou não. E aí o que que aconteceu? No colegiado do TCU fizeram aquele showzinho, né? Atacando o Sérgio Moro, atacando a proposta anticrime. E aí travaram, disseram que estava proibido, que não poderia veicular a propaganda de Sérgio Moro. E olha que nunca tinha acontecido isso, hein? Isso não acontecia. O TCU não ficava dizendo qual propaganda o governo poderia pôr ou qual propaganda o governo não poderia pôr. Isso aconteceu especificamente por causa de Sérgio Moro e de toda essa oposição que a esquerda lhe faz para tentar impedir o avanço do Ministério Público. Pois bem, quando isso aconteceu eu soltei um vídeo no meu canal que muita gente ficou me atacando dizendo que eu soltei uma fake news. Eu disse que Sérgio Moro venceu. Eu disse, Sérgio Moro venceu. O povo está fazendo a propaganda de Sérgio Moro. Naquela época o povo já estava fazendo e dizia que ia fazer. E agora, meu amigo, se torna algo viral no Brasil. Olha essas imagens. Olha essas imagens aí. Dá uma olhada. Olha isso. Isso aí só no Rio Grande do Sul. Olha só de capa aí, ó. Quando a lei não é rigorosa, né? O criminoso fica livre e o cidadão de bem fica preso. Aí lá embaixo apoia o pacote anticrime Sérgio Moro. O que vocês estão percebendo aí? Conta-se que mais de 40 outdoors, né? Mais de 40 outdoors foram soltos em todo o Rio Grande do Sul. Isso fora o Brasil. Fora Paraná. Gente, o Brasil inteiro está fazendo a propaganda de Sérgio Moro de graça. Estão botando outdoors, estão botando anúncios. Ou seja, e eu quero convocar você que está me assistindo. Pressione as suas autoridades, né? Pega um papel, a quatro que seja. Tira uma cópia disso aí, distribui na rua. Pacote anticrime de Sérgio Moro. É importante para a nossa cidade. É importante para a nossa sociedade. Nós estamos reféns de criminosos. É isso aí, pessoal. É verdade. Nós saímos de casa e nós não sabemos se vamos voltar, né? Então o que acontece? O Sérgio Moro, o super-ministro Sérgio Moro, mandou uma mensagem de áudio para o deputado federal Van Hatten. Dizendo o seguinte. Prezado deputado Van Hatten, queria aproveitar esse veículo para transmitir meu agradecimento por essa propaganda espontânea, né? Em Porto Alegre, em favor do projeto anticrime. Peço que se o senhor tiver o contato, transmita os meus agradecimentos às pessoas responsáveis aí por essa divulgação. Isso aí é o Moro, tá, pessoal? Eu, sinceramente, tenho um sentimento de puro agradecimento e felicidade por ver as pessoas compreenderem a necessidade dessas modificações. Muito obrigado. Sérgio Moro postou isso no Twitter e ele tem postado cada imagem que ele tem visto pelo Brasil. Então vamos deixar o nosso super-ministro da Justiça feliz. Vamos fazer bastante propaganda nesse Brasil do pacote anticrime, né? Para que o pacote anticrime possa andar. O pacote anticrime previa também a questão da prisão em segunda instância, né? No momento inicial. Depois, se eu não me engano, houve alterações. Mas eu quero dizer para você, já há também no Congresso andando, né? A questão da prisão em segunda instância. E essa semana é a batalha que vai acontecer no STE. Nós estamos atentos a tudo. Sabemos que é um retrocesso derrubar a prisão em segunda instância e nós estamos focados na manutenção da prisão em segunda instância. Sérgio Moro tem o nosso apoio, o apoio do Brasil, porque é uma pessoa que representa a luta contra a corrupção. É uma pessoa que tem avançado, feito projetos, andado para cá, para lá, buscando melhorar a segurança do Brasil. E segurança, gente, é uma coisa que está ligada também à questão do crescimento econômico. Não pense que só melhorar a economia vai resolver as questões do Brasil. Não. O Brasil precisa de segurança, o Brasil precisa de credibilidade, o Brasil precisa de uma justiça forte, né? Por isso, passamos aí pelo crivo de Sérgio Moro, que com a Operação Lava Jato, como disse o diretor da OCDE, a Operação Lava Jato é a melhor operação de combate à corrupção do mundo. E a Operação Lava Jato fez o mundo voltar a acreditar no Brasil. E não só o mundo. A Operação Lava Jato fez os brasileiros voltarem a acreditar no Brasil. Que coisa interessante, né? Então, por isso que nós apoiamos de coração os projetos de Sérgio Moro e queremos muito que Sérgio Moro dê muito certo nesses seus projetos no Brasil, porque sabemos que ele é uma pessoa focada, é uma pessoa guerreira, é uma pessoa que parte para cima, né? É uma pessoa que não fica tergivizando. Agora, a esquerda está desesperada. Está desesperada. Por quê? O que aconteceu com o Sérgio Moro foi um verdadeiro checkmate. E o que é o checkmate, pessoal? O checkmate acontece, dentro do jogo de xadrez, quando o adversário consegue encurralar o rei do oponente, né? O rei está encurralado. Então, o que acontece? Tudo o que a esquerda faz contra Sérgio Moro, tudo o que a oposição faz contra Sérgio Moro, de alguma maneira a situação vira pro lado de Sérgio Moro. E isso é interessante. Isso é o quê? Isso é o checkmate, né? Os reis deles estão encurralados. As ações da esquerda, de uma maneira ou de outra, eles recebem uma derrota. Eles tiveram, sim, de forma nominal, na cabeça deles, uma vitória no TCU. Porque o TCU fez o que a oposição queria. O TCU fez o que a esquerda queria. Mas isso levantou o povo no Brasil, que está aí, ó, investindo o dinheiro do próprio bolso, porque a outdoor custa dinheiro. Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, cada outdoor, nos cantinhos baratos aí, você não encontra 15 dias a menos, por menos de 500 reais. Você não acha? É difícil, tá? 15 dias a menos de 500 reais. Então esse pessoal que está botando alt-doids, só no Rio Grande do Sul, mais de 40, em várias regiões do Brasil, são várias pessoas que estão se unindo, estão pagando a propaganda para manter o projeto de Sérgio Moro funcionando e mostrar para todo o Brasil a necessidade do pacote anticrime. Isso aí demonstra o quê, pessoal? O amor que o Brasil tem a esse grande guerreiro, Sérgio Moro, que é um herói nacional. O PT pode atacar Sérgio Moro, a esquerda pode atacar Sérgio Moro, a extrema imprensa pode atacar Sérgio Moro, mas Sérgio Moro continua forte, Deldam Daganhol continua forte, sendo amado pelo povo e a Operação Lava Jato continuam sendo apoiadas por todos nós, né? Então, muito bonito toda essa iniciativa que aconteceu e eu fico muito contente e eu peço a você, compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos e o que é que você achou? O que é que você acha de você reunir um grupinho aí também na sua cidade e criar uma iniciativa dessa? Vamos montar o outdoor aí do Sérgio Moro? Com toda certeza, só você perguntar na internet, nas redes sociais, o pessoal manda pra você a arte, né? Que a arte com certeza já é um formato de Corel, você bota na gráfica, a gráfica só vai imprimir, não vai precisar pagar nem arte e você posta essa mesma mensagem em todo o Brasil pra mostrar pro Brasil que nós apoiamos o Sérgio Moro, ok? É uma boa iniciativa, é uma iniciativa do povo porque, pessoal, muita gente pode até não acreditar, mas eu acredito, está acontecendo uma mudança sim, né? Nós estamos avançando para uma democracia que eu chamo de democracia participativa. O povo quer participar mais das decisões dos seus governantes. O povo está perto, o povo não quer esperar quatro anos para tirar um deputado que errou. Não, o povo quer tirar agora. Então, a nossa democracia, mesmo que tentem impedir o progresso do nosso Brasil, mas não tem como impedir. Não tem como impedir uma nação inteira que pede por mudança. Ainda que nos tribunais superiores essa corja de ladrões tentem impedir o progresso do Brasil, mas existe uma nação que se levanta com força, né? Financiando do próprio bolso, indo às ruas, fazendo pequenos grupos aqui, pequenos grupos ali, e nós estamos avançando. Ainda que alguns grupos, né, que lideravam manifestações estão vendidos na mão de manipuladores, mas o povo faz pequenas manifestações, como vai acontecer no Rio de Janeiro. Amanhã, dia 5 de novembro, vai ter manifestação em Copacabana, às 19h. Como vai acontecer manifestação quarta-feira, dia 6, em São Paulo? Tudo em prol de manter a prisão em segunda instância. Então, o que é isso, pessoal? Ainda que tentem impedir o povo, mas o povo de bem, de uma forma ou de outra, acha uma maneira de passar por cima e continuar avançando na luta contra a corrupção. Não tem como impedir a marcha do povo em direção de uma democracia participativa, de um novo Brasil. Então, não adianta a oposição, não adianta a esquerda, não adianta o STF, nós vamos vencer esse negócio. Eu tenho certeza disso. Ok, pessoal? Muito obrigado, o carinho da audiência de todos vocês. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Quero convidar você também que já é inscrito do canal. Para você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever. Você que já é inscrito, eu convido você a fazer um upgrade. Se torne membro do canal a partir de R$2,99. Ok? Muito obrigado a todos. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e deixe a curtida. Gente, a curtida é muito importante, tá bom? Tamo juntos. Uma ótima semana para todos vocês.